Eita, cegaça! Cara, tremeu pra palha de muito forte. Ih, não comi, então não dei cacareca não, mano. Ah, ele blinkou curto, cara. Achei que ele sabia esticar forte. Nossa, quanta palheta. Que erro, ele tá andando. Nossa, peguei muita distância. Ah, buscou, mano. Eita, avisteu o de cacareca. Gente, poupa minha adrenalina, por favor. Que erro, que ele passou. Teeheeheehee. E aí E aí E aí E ela olhando em volta com a arte aí E cuidado galera ele está vendo auras Ih, ferrou, voltou no gen Achou o túnel, guys, achou o túnel Pop me adrenal, please Ah, estou aqui Ah, estou aqui Opa e a drena, galera, sofre! Opa e a drena, galera, sofre! I don't care what happens for me! Opa e a drena, galera, sofre! Ah, droga, eu não consegui usar instar, e uma? A porra! Eu acho que ela vai querer o careca! Nossa, ainda bem que o Bill é o cara... Tá safe, Bill, muito obrigado pelo seu tanque, velho! Eu não consegui tirar o poder, pelo menos... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Eita! A L juntos. Esses caras tem uma boa atalha de pular a L? Eita, bloco. Acabou com o Bilburizado. Gamer, eu pego a L em. Virou no Gustavo. Eu não chego em Palis. Tem Palis na Preda. Cara, é muito mais de game por segundo. Não tem Guadrina. Mas tem o Deliverings? Será que tá passando um flashback na cabeça dele? As memórias dele tá voltando agora? Tô aqui. Ih, ele não quer o túnel não, mano. Ele vai campar hoje em avançado. Ele tá tentando rushar Palis com o Indy. Ele vai campar hoje em avançado. 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 No meio do mapa, mano. Incrível. Tá, ele me odeia agora. Eu fui escolhido. Ele é aquele Nemesis, João. Nossa, tadinho. Vai ligar meu Adreno, hein? Nossa, tadinho. Eu não consigo revelar o Gusto fez. Não consigo revelar o Gusto fez. Ai, ai, estoquei pra caralho. Ele virou no portão do Tafarão. Tafarão tentando matar o Gusto, mano. O Gusto fez tivesse um exercício. Nossa, goleiro. Que é isso? Quanto foco. Apera sim.